Nossa, aqui tá bem mais destruído do que antes. Ah, vem aqui, seu vestibulito aí. Toma! Vamos voltar a andar. O motorista morreu. Vou te matar. Ai! Agora é minha vez de te acertar. Toma! Vamos ter que ir a pé mesmo e fazer o quê? Que susto, filho. Quer matar o coração? Ouro de matar seu amiguinho. Não! Vai ter vingança por você matar meu amigo. Ninguém mexe comigo. Aquele Spikerman de novo não. Cheguei na área, galerinha. Quer me cortar? Me dê um dos seus bracinhos. Agora tem um novo bracinho? Iá! Que isso, filho? Quer soltar ácido em mim? Tome esse tapa. Você tá de brincadeira. Ah, esse titã Spikerman, eu pego você! Bom trabalho. Pra você também. Olá, titã. Senhor Madruga, você já era. Bora começar esse ataque um pouquinho diferente. É que não é que você tá um fracote. É impossível de derrotar esse véi? Eu acho que não. É impossível sim. Tome. Esse é seu poder fracote? Tome. Isso é mais fraco que uma beia. Ai! Ninguém machuca meu irmão assim. Tô... Ah! Diga suas últimas palavras. Quem é esse? Quem é esse? Ai, tome. Ai, que inseto bonitinho. Só que já já ele vai morrer. Tome. Você vai ver, seu fracote? Tome. Cheguei. Sente isso. O que que tá rolando? Tome. Vou ser negadinho se quiser, camarame. Coloca a lente antes que eu morro. Eu não consigo me controlar. Não faça isso. Eu preciso fazer isso. Se você não vai parar, eu paro. Ele tem jeito pra tudo. Deixa eu destruir logo essa TV. A Edman. Ai. Eu destruo essa TV. Oxe, não quebra. A TV. Cheguei, rapaziadinha. Tudo bem com vocês? Gêmei, covarde. Tá na hora de acabar com esse velho. Agora é só finalizar. Ah, e o que que aconteceu? Por que minha cabeça tá meio arrancada? Ah, obrigado. Oi. Você é o cara que me matou. Literalmente três meses. Acho que é hora de acabar com isso. Não tem como notar, né? Falou. Boa sorte. Boa sorte. Os titãs caíram na pegadinha. Ai, eu vi você. Tome. Eu seguro para todos entrarem. Cheguei. Depressa, andem rápido. Eu vou conseguir. Ai. Consegui. Valeu. Tá na hora da bataia. Tá na hora da bataia.